Tudo pronto para a partida, quarto páreo do programa, tudo pronto, talvez agora foi dada a partida pelo quarto páreo do programa, prêmio Joaneiro, 1.100 metros na área pesada, tomando a primeira colocação, Piterox, tem a cabeça de vantagem, D.D. correndo em segundo, lá por fora, meu corpo, C.M.P. em terceiro, meu corpo aqui por dentro, o Cavale Lianto, correndo em quarta, dois canetes, Andorre, correndo em quinta, em certitude, um corpo inteiro em sexto, um corpo inteiro, forte da vida, correndo em sérgio, ele foi entrando pela variante, e lá por fora, vence Piterox, D.D. por dentro, 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 D.D. tem a cabeça, Piterox, correndo em segundo, de atriz, C.M.P. Arena, correndo em terceiro, colado nos paus, Elianto, correndo em quarto, lá por fora, C.M.P. em quinto, por dentro, correndo 6, um insertitude, fonte da vida dos correndo em sétimo, contornado em a cruz, chegada do quarto páreo do programa, prêmio Joaneiro, contorna a cruz, chegada em entrando pela redondool, 400 metros, P.D. na ponta de D.D., cabeça de vantagem, avança por fora, C.M.P. tomou a segunda colocação, a cabeça pelo centro dos dois, correndo o cavalo em terceiro, D.D. o carece, Ele ando sem passagem, por dentro, correndo em quarto, C.M.P. Adam, observando o seu lado, e vai peter, Piat dominou, levou a cabeça, pescou outra vantagem Segunda colocação de Daydian Peter Ox tomou a segunda, avançando Elianto tomou na terceira e a segunda Elianto avança para fora, conseguiu a passagem, vai dominando Elianto tomou a ponta, questione Piat em segunda Certitude avança para fora e na ponta O cavalo Elianto, um correnteiro, a briga pela segunda Elianto brigando pela segunda, o cavalo Certitude, questione Piat, vamos à guarda